Temos o fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. As gigantes da tecnologia estão investindo em inteligência artificial. Mas quanto tempo deve durar essa empolgação das big techs com as empresas de IA? Esse é um assunto para o editor do Nelfeed, Márcio Crowen. Amazon, Meta, Microsoft e Alphabet gastaram cerca de 357 bilhões de dólares no ano passado em investimento, pesquisa e desenvolvimento. E parte significativa desse montante foi direcionada para a inteligência artificial. O problema é que tem muita gente especulando que as chamadas big techs, que são as principais companhias de tecnologia dos Estados Unidos, estão no campo da bolha. Isso significa que as ações estão valorizadas além do que de fato falem. A gestora Elliot, por exemplo, culpa o entusiasmo dos mercados com a inteligência artificial, que além de estar exagerado, tem diversas aplicações ainda em estágio não maduro. Por esse motivo, a gestora com cerca de 70 bilhões de dólares sob gestão, lançou dúvidas sobre o movimento das big techs continuarem comprando os chips da Nvidia nos volumes atuais. Na carta distribuída aos seus investidores, a gestora chega ao ponto de dizer que muitos dos supostos usos da tecnologia nunca serão eficientes em termos de custos, nunca funcionarão corretamente, consumirão muita energia ou se provarão pouco confiáveis. E quando essa bolha da inteligência artificial explodirá? Segundo a Elliot, isso pode acontecer quando a Nvidia divulgar resultados abaixo do esperado, o que quebrará o encanto da empresa. Mesmo com tudo isso, a gestora conhecida por seu ativismo e por pressionar por mudanças nas grandes empresas, alertou que apostar contra companhias de inteligência artificial pode ser suicida. Esse foi o fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! É conteúdo do Nelfeed que também está disponível no site da CNN Brasil. Se você quer mais, acessa cnnbrasil.com.br. Legenda Adriana Zanotto